Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente como funciona, como vai funcionar né, essa tabela aqui, beleza tropa? É um vídeo bem rápido. Tropa, deixa o like nesse vídeo aí, cara, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, cara, e se inscreva no canal se você é novo, aqui temos sempre notícia de Free Fire. Beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui, tropa, às 8h57, me desculpa eu não ter trago o vídeo mais cedo, é porque eu tava muito cansado e dormi, tá? Hoje é dia 24 de maio de 2021, beleza? Vamos lá tropa, se vocês quiserem saber mais sobre, mas tem mais notícias assim em primeira mão, segue lá no Instagram, beleza? Então tamo junto, é arroba snatch12, cara, só segue lá, vocês que seguem aqui o canal, tamo junto. Como vai funcionar isso aqui, cara? Assista a grande final para ganhar recompensas, né? Então vamos lá, aqui se não me engano tropa, tinha um personagem, um personagem secreto, a Garena mudou e o Bunny, tá? A Garena acabou de mudar o Bunny, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu só dar uma conferida aqui, tropa, rapidão. Bom tropa, me desculpa pelo que deu pra ver aqui, a Garena não mudou. Como vocês podem ver, a gente tem aqui, ah, 250 mil visualizações, a gente vai ganhar esses tick, t-string aqui, ó, de personagem. 500 mil visualizações, a gente vai ganhar um personagem secreto, beleza? Que não dá pra saber, né? E tem aqui, 750 mil visualizações, a gente vai poder escolher um desses t-string que tá aparecendo aqui, skin, gelo, skin de arma, enfim. Vamos voltar lá, eu queria só mostrar isso pra vocês aí rapidinho, que tem um negócio, tem um personagem meio que secreto aí, né, maldão? Eu não vou nem, bom aqui, eu não vou nem colocar a minha opinião, é a opinião que você fala? Ah, não sei não, enfim. Vamos lá tropa, como vai funcionar? Tropa, esse evento aqui, esse negócio de visualização, vai começar do dia 28 até o dia 30, que vai ser a final. Como vocês podem ver aqui, ó, classificatórias, tá? Começa do dia 28 e vai até o 30, final, beleza? Porque eu acho que vai ser 3 dias, né? E a gente tem que bater essas metas aí durante esses dias aí, ok? Eu não sei se vai ser, provavelmente vai ser assim, cara. Se no dia 28 a gente bater só 500 mil e a gente bater 500 mil visualizações no dia 30, não vai contar, eu acho, tá? Mas pode ser que seja também por pedaço, né? Tipo assim, no dia 28 a gente bate 300 mil, né? Aí conta no dia 29, bate mais 200 mil, aí conta como 500 mil visualizações, tá? Mas é simultâneo, cara. Simultâneo significa que tem que ser 750 mil pra gente estar ganhando todos os prêmios, todas as premiações, beleza? Então, você tem que prestar atenção, porque a final mesmo vai ser dia 30, beleza? Então, dia 30 a gente tem que estar aqui pra ver, a gente tem que estar aqui reunido pra estar vendo aí, pra gente estar ganhando essas premiações, beleza? Isso depende de você, de mim e da comunidade, ok? Mas é isso aí, mano, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Eu atendei uma engasgada aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Qualquer coisa aí, mano, qualquer coisinha, qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo. E tamo junto. Não se esqueça de seguir no Instagram, arroba Snatch12. Fui.